Gente, eu quero mostrar uma coisa a vocês aqui É que eu só não trabalho com borracha também não, sabe? Eu trabalho com peça de cimento também, gente Só que eu não tô misturando os dois juntos Porque é o seguinte, é complicado, né? Trabalhar com dois objetos Aí eu vou mostrar a vocês aqui a arte de cimento que eu faço também, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui direitinho Olha, tudo peça de cimento, gente, ó Certo, ó Tudo peça de cimento, ó É ferro e cimento aqui, não tem mais outra coisa, não sei isso, ó Corrigão, né? Ó, ó como ela tá linda Ó, certo? Aí, gente, o seguinte é esse Eu achei um companheiro aqui na pista também E faz a mesma coisa que eu faço no cimento Entendeu? Eu não quis botar as minhas coisas feitas de cimento também aqui Por quê? Porque ficava chato, né? Aí eu não gosto disso Isso é olho grande Mas ele faz as coisas que eu faço de cimento Tá vendo, gente? Ó Muito bonitas as coisas aí Aqui, ó Olha bem a tensão, ó Aí, gente, como tá Veja essa graça Tá vendo, gente? Bem bonito também Eu vou mostrar agora o golfinho Eu fiz uns dois golfinhos desses pra vender uma vez aqui Vendi, mas ele é muito pesado Pra mim tá transportando ele pra aqui, ó Ó a picha, entendeu? Falta pintar agora Tá no branco Aí falta dar o azul agora Tá certo? Bom, gente É isso aí, ó Pra vocês terem vendo Muito bonitas as peças Certo? Qualquer coisa Vocês sempre dando o joinha, gente Não esquecendo o joinha Tá bom? Aqui, ó Desse lado da... Entendeu? Valeu Um abraço pra todos